O concurso Musa do Comercial para o Paulistão 2014 terá as inscrições abertas a partir de hoje e o torcedor do Comercial pode votar através do site do Leão do Norte. Ao meu lado, a Débora, uma das candidatas. Débora, você é candidata à Musa do Comercial, como surgiu esse amor seu pelo clube? Bom, eu sou comercialina desde pequena, minha família toda é comercialina, eu tenho tios comercialinos e é isso. Qual foi o momento mais inesquecível para você aqui no Comercial? Foi o jogo do acesso, foi alguma outra partida? Bom, no jogo que teve, o Comercial ganhou da portuguesa de 7 a 0, de goleada, né? Foi emocionante. Foi emocionante. Débora, conta um pouquinho mais de você, quantos anos tem, você já vem aqui desde pequena no Comercial, conta um pouquinho para a torcida do Comercial, conhecer melhor você. Bom, eu tenho 30 anos, sou natural daqui de Ribeirão Preto mesmo, eu frequentei poucas vezes o clube, porque quase não tive muito tempo, eu fui dona de uma padaria na zona sul de Ribeirão, então não tive muito tempo de frequentar, mas eu já participei de alguns jogos e também frequentava o clube. Porque além de ser uma torcedora, eu quero representar o nosso time, a nossa cidade no Paulistão de 2014. Pessoal, votem em mim, Débora Scavacini, 30 anos, hein? Beijo! Tchau, 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 tchau.